Em quarto de hospital, tudo isso faz parte... Você falou pra ele lá, imagina, que tá deprimido. Ele vai lá animar. É, cara, por que eu tô falando tudo isso? Porque todos nós podemos, inclusive o flow, provavelmente você deve ter feedback de gente que tava em depressão, de gente que tava querendo se matar, e fala, caraca, velho, quando eu vi você falando, quando eu vi você falando, pô, funcionou comigo, cara, eu saí da depressão, porque a gente tem esse feedback direto no show de comédia, e eu fico imaginando o poder de alcance que vocês têm. Então, assim, existam. O flow existe. Então, existam pro bem da humanidade. Essa é a minha pregação o tempo todo. E aí, nego, me chamam de coach, porque é um discurso muito coachiano mesmo, entendeu? Mas é o discurso que eu considero do evangelho, do evangelho muito simples. Mas tu é, tu tem uma religião clara? Evangelho, evangelho. Eu não sou evangélico de ir à igreja todo domingo. Eu não vou na igreja, não sei quanto tempo, mas eu faço culto na minha casa, ou na praça, na frente da minha casa, que vem aqui em Viel, tô lá tocando violão, boto no grupo de moradores, as pessoas vão, e é um mico, cara. Que nego, viu o Marcelo Marrom tocando, e fala, cara, se você for, tira uma foto comigo, não sei o quê. Eu falo, é, legal, pô, senta aí, cara, vou tocar um violão. E aí eu toco um louvor, e aí toco um KLB, porque pra mim tudo é louvor, eu toco um Charlie Brown Jr., e falo um pouco das coisas que eu acredito. Cara, é tão bom isso. A carinha do ventre. A carinha do ventre. Tirando o KLB, qual mal que tem isso? Pelo que eu entendo, você tá fazendo as pessoas sofrerem, tocando Charlie Brown Jr. Ah, você não vai falar mal do Charlie Brown. Aí não. Você não vai falar mal do Charlie Brown. Aí eu não vou permitir também não. Vai brincar com gente grande aqui. Aí não. É outro também que eu escuto falar. Vamos mudar o microfone dele? Charlie Brown, pelo amor de Deus. Filha da puta. Ele tem um dom de tirar a gente do sério. Não, mas você tem que cortar, você já tem que cortar, tipo, quando é muito absurdo, tipo, Charlie Brown, a gente já corta logo e muda o assunto. Não, Charlie Brown Jr. Já muda o assunto. Charlie Brown Jr. Bom, eu vou falar uma coisa. Eu acho que você tá fazendo mal de tocar essas músicas aí pros outros. Meu irmão, não esquenta a cabeça. Todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Venha até mim um dia e eu vou tocar piano pra você. É piano que você gosta, né? De ver os outros tocando, não. Só se for os caras bons pra caralho. Mas eu sou bom. Vou tocar piano pra você. Eu sou bom pra você fazer um dom maior. O que você vai tocar pra mim? Eu vou tocar garoto de Ipanema, por exemplo. Ah! Ah, velho, vai te catar, velho. Tira esse cara daqui, velho. A garota de... Pô, garama. A garota de Ipanema, animal. A garota de Ipanema é a música... Ah, quem ouviu? ...mais prega que tem sempre. Porra, velho. É música de elevador. É... Você sabe qual é a história da música da garota de programa? Ela não ficou famosa porque ela é linda. Ela não ficou famosa porque ela é linda. Procaria Lopinheiro. Não, nada disso. Eles pegaram... Os Estados Unidos queriam puxar o saco do Brasil na época da Guerra Fria. Ah. E pegou e falou assim, ó. Nós precisamos... Colocar alguma coisa pra puxar o saco dos brasileiros. Pra eles serem nossos aliados. Então vamos pegar essa musiquinha aqui que é a menos pior... Sim. E vamos fazer ela bombar. Entendi. Aí fizeram os algoritmos da época, que não existia algoritmo, né? Na época você tocava na televisão, botava nos elevadores... Sabe por que garota de Ipanema é o que é? Essa é a sua versão que não está escrita em lugar nenhum. A minha versão? É. Onde está escrito isso que você está falando? Consulte na internet. Você não sabe? A internet, se você for lá escrever, vai estar escrito. Porque você escreveu. Eu quero que você me prove agora essa fonte. Agora eu vou te dar fonte reais. Ah, e é muito maneiro que o Marcelo, ele sente legal, né? Porra, porque está falando mal do cinema da música brasileira. Vai tomar no... Não pode. Ó, deixa eu falar uma coisa. Você está lacrando de novo. Você só quer lacrar em cima de mim, ó, caralho. Porque você está me dando material. Garota de Ipanema. Garota de Ipanema. Eu estou te dando provas. Garota de Ipanema é dissidência de um jazz americano que o Tom Jobim estudou pra cacete. Estudava 16 horas por dia. O Tom Jobim era o cara que acordava no piano e dormia no piano. Você jamais vai conseguir fazer o que o Tom Jobim fazia no piano porque é impossível tecnicamente. Aí pegou no pessoal, hein? Não, não. Aí foi agora. Tecnicamente é impossível. O cara, ele dormia e acordava e ele não fazia por estudo. Ele fazia por prazer. E descobrindo novas sonoridades, novos acordes, novas possibilidades da música. E ficou muito parecido com o jazz americano que ele ouvia muito jazz americano. E tem um pouco do samba. E o americano falou assim, caraca, é o nosso jazz? Mas tem um, sabe? Tem um coração batendo aí que é diferente, que é o samba. E você acha que é por isso? É por isso. Só por isso. Porque o Tom Jobim estudava muito piano? Que a música dele virou... Não, porque ele era genial. O Tom Jobim era o cara... Você não acha, então... O Tom Jobim ainda é o cara, até hoje, mais genial do mundo. Não é pelo marketing, então. Não. Então, as músicas hoje fazem sucesso, não é por causa do marketing. Meu irmão, esse marketing tá durando 50 anos, velho. Que marketing é esse que... A Anitta agora relançou, Garota de Ipanema. Falou a Anitta agora, vai deixar falar a Anitta. Nasceu a frente? Que marketing é esse? Esse marketing é poderoso pra caraca. É claro que é marketing. Esse marketing é poderoso pra caraca. Você acabou de falar, se você tocasse a música do KLB que você fez aí, você ia ganhar o copyright desse vídeo. Então, os detentores dos direitos autorais da música Garota de Ipanema... Que é um bairro do Rio de Janeiro. Eles tinham música em todo lugar pra ficar sobrando. Você acha que a Anitta ficou em primeiro lado, o Spotify foi marketing? Eu não acho. Eu tenho absoluta certeza. Não, só ele foi marketing. Sempre marketing. Eu assumo que foi marketing. Tudo é marketing. Eu tô do lado dele, foi marketing. Ih, cara. A Anitta é marqueteira agora. Não, a Anitta é marqueteira pra cacete. Genial, inclusive. Não só a Anitta... Genial. A Anitta é genial. Marqueteira pra cacete. Foi parar em primeiro lugar por causa do marketing. Não só a Anitta, como qualquer música hoje... Ela é marketing. Não tem essa de... Ah, essa música é bonita. Você pode fazer a Nona Sinfonia de Beethoven, a música mais bonita do mundo. Se não tiver marketing nela, se você não botar ela nas playlists, tocar em tudo que é lugar, a música não vira. O Beethoven é maravilhoso. E sabe como vai virar essa música? Com a Lei Rouanet. Pronto, deu. É. Dá uma volta agora. Dá uma volta do cara. E o pior é que... Deve ter, né? Umas Lei Rouanet aí. Não? Eu vou me silenciar. Você gosta da Lei Rouanet, porque você quer morder esses dois milhões aí. Eu quero morder qualquer coisa que me ajude a produzir minha arte, cara. E não tem pecado nenhum nisso. Não tem nenhum. Você precisa de dois milhões? O Beethoven... Quanto custa a tua arte? Quanto custa o teu piano? Quanto você pagou no teu último piano? Quanto você pagou no teu último piano? Que diga-se de passagem, ele disse que você não toca tão bem quanto o teu joguinho. Só pra pontuar. Só pra pontuar. No teu último piano, quanto você pagou? Sabe quanto custa um Fritz Dolben, que é um piano que você já deve ter ouvido falar alemão? Mais de 30 mil reais. Você vai pagar 30... É o quê? É nacional. É nacional? É mesmo. Você deve estar bêbado. Olha só. Tem piano de 100 mil, cara. Tem piano de 150 mil. Tem piano de 500 mil. 10 milhão. Pois é. Mas não é muito pra pagar no piano? Não é muito pra pagar no piano? Não é tudo igual o de um atleta? Mas é pras grandes salas de concerto. Pras grandes salas de concerto merecem esse piano? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Esse piano aí ou o piano do Jô lá? Ah, o teclado é a mesma coisa. É igualzinho. O Cássio Otoni é a mesma coisa. O Cássio é muito bom. Eu gosto muito do Cássio. Tá falhando os últimos jogos do Corinthians. Tão bravo. O cara não entende nada. Eu sou fã do Cássio.